Música É isso aí pessoal, eis o tão aguardado ACB500 Ela retornou aí de uma maneira totalmente renovada Motor de dois cilindros em linha, refrigerado a água E a suspensão monoamortecida, como manda o figurino A versão com e sem ABS O painel totalmente digital Você pode ver aqui as barrinhas, que o contagiros é em barra E eu particularmente acho que o contagiros deveria ser analógico para uma melhor visão Ela em barras dificulta um pouco a leitura, na minha opinião Mas é isso, a ACB500 está de volta Olha, uma nota aqui, olha Tem essa vermelha E tem a outra branca que mostrarei logo a seguir Esta é a ACB500 branca Eu não conheci também não E aí 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 E aí